E a Federação das Indústrias do Espírito Santo, Afintes, fez a entrega da Agenda Propositiva 2023 para gestores dos municípios de Linhares, Rio Bananal e Soretama. O documento traz uma série de sugestões para o fortalecimento da indústria na região. O vice-presidente da entidade, Paulo Baraona, explicou a proposta. Primeiro é a gente entender que o público e o privado têm que caminhar juntos. Desenvolvimento só se consegue quando o setor público e o setor privado dão os braços para tentar resolver os problemas históricos que nós temos em termos de burocracia, em termos de uma série de fatores. Então esse é o objetivo da Agenda Propositiva. Ela foi construída a várias mãos, junto com a Prefeitura, junto com os nossos técnicos, junto com o pessoal da Educação, do SESI, do SENAI, das nossas casas, exatamente para que a gente consiga ajudar a Prefeitura e ao mesmo tempo nos ajudarmos criando um ambiente favorável para que cada vez mais indústrias venham para a região. Contemplando todas as regionais, né? Com certeza. Nós temos 14 regionais. Consequência, esse trabalho é um trabalho feito nos 78 municípios, que abrange os 78 municípios. E esse é o nosso papel da Federação das Indústrias. É, de fato, ajudar a nossa indústria e ajudar o setor público, gerar empregos, que é gerando empregos que a gente dá uma melhor qualidade de vida para a nossa população capixaba. Uma excelente iniciativa da FINDES, trazendo propostas interessantes para o fortalecimento da nossa indústria.